O que foi, amor? Eu quero pedir um café sol verde, sol verde. Sol verde? Por que, Beto? É porque eu quero comer. Tá com fome, é? Uhum. Tá desejando comer o quê? Sol verde. A mãe diz que vai ter que tomar sol verde. Eu não sei. Não sei. Também. Eu quero no seu coquinha, filho. Tá com medo, Beto? A mãe doem. Você é com melão, né? O que é, filho? A mãe quer sorvete lá em Itabuna. A mãe quer sorvete em Itabuna. Tem sorvete em Itabuna. Oh, meu Deus. Teu pena. Mas não só tem sorvete de casquinha lá em Itabuna, não, meu amor. Então, qual tem? Aqui, filho. Ah, então. Oh, que bonitinho. Então, você não vai morrer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.